E tá queimando tudo! Taca! O bagulho ficou doido, hein? Mas é doido! Ficou pressão, mano, ficou pressão! Tá caralho, mano! É uma fogueira? Xibon! E aí galera que assiste o canal Lima, tamo aqui pra mais um vídeo Alisson Responde, hashtag 2, ou Alisson Responde 2, ou o segundo Alisson Responde, pra quem é mais familiarizado Mas não sai agora, mano! E vamos pras perguntas que tantos vocês mandam pra mim A primeira pergunta, pergunta da Emily Gabriela, tamo junto, Emily Ela perguntou, voltaria com sua ex-namorada, mano? Talvez, mano, talvez, tá ligado? Segunda pergunta, Denis Gomes perguntou, já transou com a sua mão? Não Fabiana Silva, tamo junto, Fabiana Ela perguntou, qual é a razão de você ter criado o canal e onde pretende chegar? Mano, a razão foi que eu gosto de gravar vídeo, pra quem não sabe Faz muito tempo que eu tenho esse canal, desde 2015 E eu quero chegar longe, mano Eu não acreditava no início, mas agora tô acreditando bastante com o apoio de vocês aí, beleza? 3, é 4, sei lá, mano, já tá na décima pergunta Pergunta da Ana Beatriz, tamo junto, Ana Beatriz Ela perguntou, você considera seus vídeos bons? Sim, eu considero, mas ainda não no limite, entendeu? Tá, é bonzinho, mas tem que melhorar Gostaria de melhorar? Claro, mano Tem que melhorar muito o canal ainda Tentando postar vídeo todo sábado, pra que vocês fiquem com o vídeo Pergunta do LK Matheus, tamo junto, LK Ele perguntou, tu já bebeu álcool? Mano, eu bebi uma vez, só que não deu muito certo Eu fiquei mal bebão e vomitei Pergunta da Carlinha Lima Você já se arrependeu por algum vídeo que você fez? Mano, na verdade, eu nunca gostei dos meus vídeos Brincadeira, galera Mano, eu nunca cheguei a se arrepender, mano Porque sempre que eu vou postar algum vídeo pra vocês Eu procuro ver, eu ver o que tá certo e o que tá errado Porque teve muito vídeo que eu gravei já, galera E eu não postei Porque tem vídeo que é meio ruim Tem vídeo que tem um palavreado com muito palavrão, entendeu? Eu sei que eu faço vídeos com muito palavrão, mas eu tô tentando melhorar Pergunta da Stephanie Oliveira Ela perguntou Você já se arrependeu amargamente por uma coisa que você já fez ou deixou de fazer? Mano, já, muitas vezes Mano, é questão de YouTube Muitas vezes Já tive chance de fazer muito vídeo E eu acabei não fazendo E vamos agora pra pergunta Da Amanda Camila Qual das suas vezes é a preferida? Galera, a minha melhor ex? Mano, não tem uma melhor ex Mas tipo Pô, você tem que explicar isso Deixa no ar essa pergunta Pergunta da Jessica Ela perguntou Uma mania minha Mano, uma mania mesmo é ficar coçando aqui Muito, mano Quando eu tô nervoso, eu sempre faço aqui, ó Faço essa carinha, mano E é sempre assim Então é isso, galera Fim desse vídeo aqui do desafio Desafio não, mano Do Alisson Responde 2 E é isso aí, se você gostou Deixa o gostei Vídeos todos sábados Beleza? Se inscreve no canal aí no canal Se inscreve aí no canal No canal E é nóis, galera Deixa o gostei Valeu por todos terem comentado aí E se quiserem fazer perguntas aí pro próximo vídeo Do Responde É nóis Valeu Aí galera que assiste o canal Lima Não se esqueci, mano Saúde aí pra todos Vou mandar um abraço aqui pra essa galera aqui, ó Érica Ferreira Beijo, tamo junto O LK Matheus que assiste meus vídeos Tá ajudando muito Tamo junto É... A Érica Ferreira de novo A Karen Christine Tamo junto, meu anjo Que sempre assiste meus vídeos E a Beatriz também A Fábia A Alessandra Beijo aí pra vocês É isso aí galera Se vocês quiserem mandar um alô Quiserem um alô Fala aí comigo aí no Youtube Bota aí nos comentários E é nóis aí Valeu galera, tamo junto